Esse é o Ancapsule e a gente vai mostrar aqui que tem uma pesquisa que mostrou que quem é rico não necessariamente é mais inteligente. Olha que coisa, né? Quem imaginaria isso, né? Que não existe meritocracia. Esse pessoal da direita que fica falando aí que as pessoas que se esforçam mais, que são mais inteligentes, acabam ganhando mais. Olha que absurdo, né? Pois é, só que a gente nunca falou isso, né? Eu como libertário sempre deixei claro que meritocracia é uma ideia errada mesmo. Existe enquanto princípio administrativo, mas enquanto regra para o dia a dia, para a vida, realmente nunca existiu isso. Mas vamos entender o que diz esse estudo aqui, porque isso aqui na verdade, a esquerda, de novo, ela acha que está refutando a direita, que está refutando os libertários e coisa e tal, mas na verdade está refutando ela mesma. Essa notícia foi sugerida por Heitor Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, aqui, a grande pesquisa foi feita no Instituto de Sociologia da Universidade de Leipzig, na Alemanha. E segundo eles, a resposta é não. Na verdade, o nível de inteligência de quem recebe salários estratosféricos, aqueles que estão entre 1% da pirâmide social, pode ser levemente menor do que o de um assalariado comum. Ou seja, eles descobriram o que o pessoal que lê Gilbert já sabe há um tempão. Que, na verdade, o que faz você crescer em grandes cadeias hierárquicas não é a sua capacidade, não é nada. É justamente a sua lealdade a quem está acima. É isso que é. Já dizia meu avô que o saco do chefe é o corrimão da vida, meu amigo. O que faz você subir numa organização hierárquica é puxar o saco do chefe. Muita vontade, mas é morder com força o saco do chefe, enquanto não larga, mas não larga mesmo. Se ele bater em você, você quebra os dentes, mas não larga o saco do cara. É isso que faz subir em organização hierárquica. Inteligência. O cara que é inteligente, ele é até meio avesso a isso, porque não vai querer ficar puxando o saco, aceitando ideia errada do chefe. Então, ele acaba não fazendo isso e acaba ficando para trás dentro da hierarquia. Nada diferente do que a gente observa na prática. Isso quer dizer a falha do capitalismo? Não, isso quer dizer a falha do comunismo. O comunismo é que prevê grandes hierarquias e que acontece exatamente isso em grandes governos comunistas. Você pode ver. Não sei se vocês viram o filme A Morte de Stalin. O aniversário de 70 anos da morte de Stalin aconteceu há poucos dias atrás. E nesse filme, é um filme cômico, embora seja um filme que retrate o que aconteceu mesmo. E mostra como é que era a relação do Stalin com os assessores mais diretos dele. E como é que era uma puxação de saco ali, mas assim, desenfreada. Se o Stalin contasse uma piada e ninguém risse, o cara era fuzilado no dia seguinte. E a pessoa que não ria era fuzilada no dia seguinte. Tem que rir da piada. Não, não tem como fazer isso não. Se o Stalin falar que 2 mais 2 é 5, tem que... Isso, é, 2 mais 2 é 5. Não tem esse papo não. Isso é que fazia a estrutura da União Soviética crescer. Qualquer estrutura hierárquica é assim. Nas empresas é muito assim também. Você vai crescendo e vai tendo cada vez mais o contato pessoal, o puxa-saco, que vai subindo no final das contas. É lógico, em alguns níveis você até tem promoção por capacidade, porque você realmente é o melhor em fazer tal trabalho, mas no final das contas isso acaba sendo uma minoria. Até porque o cara quando vai te promover, ele tem um problema. Para para pensar, você é um bom vendedor. Você vende bem, vende muito. Aí o seu chefe se aposentou, saiu da empresa, então precisa agora botar alguém para gerenciar os vendedores. Se ele pegar você, que é um vendedor, que é o melhor vendedor dele, e botar para gerenciar os vendedores, o que aconteceu? Ele perdeu o melhor vendedor dele. O cara que fazia o melhor trabalho, ele perdeu agora, não tem mais. Então, e não necessariamente ganha um bom gestor, porque você sabe, você ser bom em fazer uma coisa, em, por exemplo, vender, por exemplo, ou desenvolver software, o que quer que seja, não quer dizer que você seja automaticamente bom em gerenciar equipes de pessoas que fazem isso. Pode ser justamente o contrário. Você pode acabar tendo uma tendência muito grande de se intrometer no trabalho dos seus subordinados. Às vezes, um gestor que tenha menos familiaridade com o tema é até melhor como gestor do que a pessoa que é promovida. Então, de fato, muitas vezes isso aí faz sentido você puxar os puxa-saco ao invés de pegar as pessoas melhores da sua equipe. Enfim, eu não vi erro nenhum nisso aqui. Isso aqui está provando que o socialismo falha sempre. E outro ponto que é muito importante ressaltar aqui é aquilo que eu falo para vocês, que tem muita gente na direita que ainda cai naquele papo de teste de QI. Aqui eles evitam o termo teste de QI, eles falam teste cognitivo. Por quê? Porque eles sabem que o teste de QI já está ficando com um nome meio ligado a racismo e coisa e tal. E realmente, não tem outra coisa. O teste de QI é essencialmente racista. Por quê? Por que ele é racista? Porque inteligência é uma coisa múltipla. Não existe uma inteligência. Existem milhares de inteligências diferentes. Não tem como medir numa régua só a inteligência de todas as pessoas. Porque as inteligências são diferentes. E o que acaba acontecendo? Quando um teste de QI, por exemplo, é desenvolvido pelos americanos, naturalmente, quanto mais aquilo for aplicado a povos que não sejam da mesma etnia, da mesma cultura de quem desenvolveu o teste, mas isso vai falhar, né? Aí vem o pessoal, não, mas os testes são feitos para serem independentes de linguagem? Não interessa, não é só linguagem. É todo o processo cultural, é todo o processo que a pessoa está imersa naquela cultura. Então, todo o teste de QI é balela. Não serve para nada. E aí eles dizem aqui como é que eles fizeram esse teste, né? Eles pegaram o pessoal que serviu, que passaram pelo exame obrigatório de alistamento militar na Suécia. Parece que, na verdade, isso aqui refere a pessoas na Suécia. E, vocês sabem, eu servi a exército, eu fui voluntário para servir a exército. Com 18 anos a gente não tem cabeça para nada mesmo. Eu queria servir, achava divertido servir. Enfim. E eu fiz esse teste, eles fazem um... É teste de QI. Eles estão chamando aqui de teste cognitivo e coisa e tal. É teste de QI. Hoje eu sei, eu lembro que eu fiz esse troço lá, era obrigatório, não tinha alternativa. E eu fiz esse teste lá e eles fizeram justamente isso. Pegaram as pessoas, o QI que foi medido no teste militar e depois pegaram, tantos anos depois, as pessoas quando chegaram aos 40 anos, viram quanto é que estava o salário dessas pessoas e aí fizeram essa correlação que eles descobriram que, na verdade, o pessoal que está no topo da pirâmide é até um pouquinho mais burro que o pessoal que está na média ali nas organizações intermediárias. Então, isso prova também esse outro ponto que eu falo também. Isso também é outro aspecto. Esses testes não servem para bolotas. Não servem para nada. Assim, quando você faz um teste sobre a pessoa ter capacidade de fazer determinada coisa, isso faz sentido. Tem pessoas que têm capacidade de atirar com precisão, por exemplo, no exército, isso é uma coisa que é importante. Tem pessoas com capacidade de fazer determinadas tarefas de planejamento. Isso é uma coisa importante. A minha crítica ao QI é justamente você medir a inteligência como um parâmetro único. Não é isso. Não tem esse parâmetro único. Tem diversos tipos de inteligência e cada pessoa, na verdade, não é nem pela raça. Lógico que a raça tem uma tendência, a cultura local tem uma tendência, mas cada pessoa tem a sua visão, tem as suas coisas que é mais capacitada, que tem uma inteligência maior. É uma burrice fazer essas contas com inteligência. E repara como é que a esquerda, que não gosta de teste de QI, que realmente, o teste de QI é usado para propósitos racistas 99,9% das vezes. E quando não é usado para propósitos racistas, é usado para nada. Porque, como eu disse, não serve para porcaria nenhuma. Não mede nada teste de QI no final das contas. Então, a esquerda que é tão contra isso, está usando o argumento aqui, olha só o teste de QI dos super ricos, meritocracia não existe, coisa e tal. Lógico que meritocracia não existe. Ninguém nunca disse que meritocracia existisse. Isso é uma besteira. Isso é uma pauta que a esquerda empurra para a direita, como se a gente dissesse que meritocracia é que faz diferença. Não, não é isso. O que a gente está dizendo é que o governo não resolve nada. Não é o governo que resolve os problemas todos. Então, não adianta você dizer que o governo vai fazer todo o planejamento para tudo dar certo. Não, não vai. O governo é uma merda. Justamente porque o governo é uma hierarquia. Isso aqui realmente mostra esse tipo de coisa. A hierarquia realmente tende a premiar os burros, premiar os puxa-sacos, muito mais do que premiar a inteligência no final das contas. E a prova é qualquer hierarquia que você tenha participado na sua vida, você vai ver isso acontecer. Achei divertido esse estudo. É mais um caso da esquerda querendo criticar o capitalismo, querendo criticar o libertarianismo e, na verdade, criticando o socialismo. Eles fazem isso o tempo todo. Não sei se eles não percebem ou qual é o bloqueio mental que eles têm, mas quase toda crítica que o socialista faz ao capitalismo, na verdade, é uma crítica ao próprio Estado. É uma crítica ao próprio comunismo. Que coisa, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.